E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos novamente aqui nos estúdios da BH Tosa e hoje nós vamos mostrar um vídeo de uma tosa com essa maquininha aqui, a MO3 da Propets. Galera, é uma maquininha sem fio, pequenininha. Ela, apesar de uma velocidade só, era uma máquina muito boa. Nós fizemos uma tosa completa com ela e vocês vão conferir hoje aqui no vídeo. Música Música Então galera, é isso aí. Uma maquininha pequenininha, simples, com preço muito bom, mas que dá conta do recado. É a MO3 da Propets, está disponível no nosso site, pronta entrega, é só você acessar aí bhtosa.com ou você pode chamar a gente no WhatsApp também, que é 319-9778-5603. A gente envia direto aí para a sua casa, com nota fiscal e com garantia. Valeu galera, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!